Hoje é hoje, é hoje, é hoje Hoje eu tenho uma proposta, a gente se embola E pede a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta, então vem cá encosta Que eu não tô aqui à toa E faz assim, de um jeito com sabor Te quero mais, sem fim Não fala nada e vem, que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você pra mim Só pra mim Hoje você não escapa, hoje vem que a nossa festa é hoje Tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje, porque eu quero te pegar gostoso